E aí galera, sejam bem-vindos... E aí galera, beleza? Sejam... E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao... Bom, hoje eu tô aqui com Rogue Legacy, que é um jogo mal da hora aqui E ele é basicamente um jogo onde quando você morre, você não continua com o seu personagem Você joga com o sucessor dele, digamos assim Então, bora lá Eita, pô, quebrar tudo mesmo, tem que quebrar Sejam bem-vindos, eu posso escolher três sucessores, só que cada um vem com alguma deficiência Então, vamos ver Endomorfia, ADHD, não faço ideia do que seja isso A endomorfia, você é muito forte, inimigos não conseguem jogar pra trás A ADHD, você é muito energético, você se move rápido, então... 9 da matina Da hora, hein? Eita, pô, e agora, véi? Corre, corre Eita, pô, meu Deus Ai, 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 do mal, é tudo do mal aqui E morreu Caralho Rapaz, it's a trap Você é um bicho Não sou só não Mas você tá se mexendo Mas eu vento Não, mas acho que você vai me bater Não vou não Você vai me bater Não, eu não vou Ah, meu Deus, volta, não quero nem saber daquela sala Ai Que tipo de técnica é essa? É um espadão Ai, olho, para de tacar com o judivite, olho Olho, aqui vai ter um frangão, hein Hein, frangão T a a a T a T a T a T a